Uma hora pra mim, uma pro Malvado na música, pra mim e uma pro Malvado no Coral do Praia da Féria. Uma praia da Féria e uma para a Radiola com bem a vez. Vamos lá. DJ Edmarley, Edmarley, o pé da na ilha, comandando a Radiola, que contém o maior acervo de pedras exclusivas do mundo. A jovem é firme, vive lá em uma parada, aqui na Xopéria, o Malvado, e a turma vem pra cá. 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 Vamos lá, Xopéria. Vamos lá, Marujo. Vamos lá, Mene. Carinha, galera, a Daria Cine, com a mãozinha pra cima, sacudida que é a sequência. A turma, o Badia Cine, a turma do Regal Cine. Vem, 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 vem. Vem, lá, Rubana, show, show, Rubio. Vem, vem. Então, o pé da menina, o vai, o cara da pana da sequência. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um show, 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 um show. Agora vem, 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 vem Vem, vem! Chama, chama, chama A chama pra crescer Como é que é ? Como é que é todo mundo? Meximo e multiplia town Chamam essa canada Chamêm todo lado E agora ? Puxo um pouco irão Vem, 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 vem Vem, vem, vem vai acabar vai para cima vem para cima vem para cima vem para cima tines no ar nino continua assim no clima no clima no clima tá chegando ai minha filha Canal Júnior AKB, esse sim é referência no Reggae Paranense. E aí, o que tu diz? 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 Eu não vou chamar ninguém, eu não vou chamar ninguém porque não vai caber aqui Só quem gostou, na mão da mão I hate your voice in my hand Everybody, empate, inspiration Junior HD, a qualidade faz a diferença I hate your voice in my hand Everybody, empate, inspiration Vinícius I wish I would come to the beat A chapa vai sentado But you can't do it You can't do it You can't do it You can't do it Say you to me You can't do it 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 Everybody, everybody Everybody, you can't do it Hey, 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 hey I hate your voice in my hand I hate your voice in my hand I hate your voice in my hand You can't do it You can't do it You can't do it You can't do it One, two, three One, two, three Serão três One, two, three Serão três Quem sabe que anda? Cadê a coxina? Meu toque é bom! Meu toque é bom! Eu vou ser maior A love is fine Meu Deus, meu amor Só busca qualquer farinha Só busca na nossa época Quando eu busquei Você está Quero você também aqui Eu gosto, Loris A love is fine Rave in water E na equipe de unity Parabéns! Parabéns! Parabéns, senhoras! Mais uma, irmã! Suga aí! Meu toque é bom! Parabéns! 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 X-Pain Viva! Ressuntiva! Toca cruzadora Mais uma pedra exclusiva Celta cruzadora L Staatsanagula iser E a E a Música Tag Diversек Augen Vadul! Divers Aug Bir Luz Colanda Tom End Divers söylen yy A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Trading in my arms Trading in my arms She's mine, look inside the tampon Oh the referendo né O que é isso? 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 Descubra, run. Marcia Luiz, o Pim Boa. I want to get you closer, closer to you. Fortaleza. I've worked in that way, with the love that's free. So, one, two, three, let's do it. One, two, three, let's do it. Oh, my God. Oh, my God. One, two, three, let's do it. One, two, three, let's do it. Seven, eight, nine. We're gonna work hard, five. What's that? One, two, three, let's do it. We're gonna start going over again. Ae, let's do it, let's do it. I'm gonna work hard for me to do it. Mais uma, vou importar, né? Just to wake and see. A honra é um, one, two, three. You're gonna work hard. A honra é um, two, three, let's do it. A honra é um, two, three. A honra é um, one, two, three. O Gaieto está de boa, né? Olha aí, vai! Marceiro, sou a família do povo, Marceiro, tá caralho? I'm gonna work my way to you Just to wink and see I know what you've been so far Doing your love for me Yeah, I'm gonna work my way to you I know what you've been so far Doing your love for me I'm gonna be down O que? O que? Cinco anos demais! Cinco anos demais! Resultividade! Aê, nós! Combinado do Brasil! E volta a Aire FN! E as Marques! Deixa eu dar uma louca aí de Viana. O da Beninai tem que estar dando pedra ao vivo, na parada. Prefimente aqui, ó. Alô, massa regueira do Brasil, assim. Está chegando mais uma Aire FN! Viva a Aire! Agora, é ouro! Aguardem! Uma rádiola especial com todo o respeito ao regueiro. Viva a Aire FN! Aire FN! Mágica! Explosição! Aire FN! Só quem gostou da banda! O velô do que? O velô do malvado! Mágica! Explosição! Aire FN! Vamos lá! E o que é? E o que é? E o que é? Eu sou o que é bom Tô, tô, tô Tem alegria, mano Tem alegria, irmão Eu vivo pra lutar Com a pessoa É a minha vida E o que é? E o que é? Maltado, no pedra, no churroso, tiro direto, tiro de mulaco. Meu nome é quem? Abre-se a pedra de mais. Tô até cobrindo a cara, eu não quero passar essa vergonha. A nova AILM agora é impilável. Ei, gente! Antes que venho, para voltar contigo! Com a de central, ao pé, já é contigo, meu irmão! A gestão sensível, para dar uma pé, para dar uma má. O mar do mar contigo, o chão do pedra, irmão do vovado, e o time de jantar. A gente tá aqui, ei, 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 ei! A gente ainda pensa que não suja! This is my summer, o chão do vovado, e o chão do vovado. O meu velho, meu velho, meu velho, é tudo. O meu velho do vovado! O meu velho do vovado, é tudo. O meu velho do vovado, eu vou passar essa vendedora. O meu velho do vovado, é tudo. A gente ent endere southeast da society. Essa é mais uma exclusiva da Colmeia Nix, a iluminada do Brasil. Olha que lhe fala, não vale? Olha que lhe fala, não lhe passa, a melhor joga que tem pedra! Eu vou tocar que tem pedra, que eu não tenho, eu não gosto! Exclusiva, amigos aí dentro! Até o seguidor da Comerca Cheguei pra cá Cheguei com a minha pista Que brilha Exclusiva Toca, cruzador Mais uma pedra exclusiva Que tá na cabeça da galera Ok 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 Amém. 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 Com o Mérion Mix Com o Mérion Mix Com o Mérion Mix Com o Cruza do Acidado Com o Mérion Mix 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 A área fêmea, comércio, comércio, comércio É exclusiva até que a barra Aqui é pra vir no Ong Tocar a música de boca pra comer É só exclusiva até o barro É que o barro de...